Bisco de Elefante Trão louco gigante Na estrela da ladeira Do peço e do pepulhão Varão de mafim Na rua do pepinho Na via da colinha Que me ensina o coração Amigo parrudo Delóis e taludo Arrasta minha gente Sorridente a cantar Me leva contigo Cigano de tromba Seguindo essa onda Eu vou me espaldar Me leva contigo Cigano de tromba Seguindo essa onda Eu vou me espaldar A rua vai vir a mar Com o frego eletrizante E a gente vai pipocar Eu sou linda Elefante A rua vai vir a mar Com o frego eletrizante E a gente vai pipocar Eu sou linda Elefante Bispi de elefante Treloso gigante Na estrela da ladeira Do meu sonho de furião Varão de mafim Na rua do pepinho Na via da furia Que me ensina o coração Amigo parrudo Delóis e taludo Arrasta minha gente Sorridente a cantar Me leva contigo Cigano de tromba Seguindo essa onda Eu vou me espaldar Me leva contigo Cigano de tromba Seguindo essa onda Eu vou me espaldar A rua vai vir a mar Com o frego eletrizante E a gente vai se espaldar Eu sou linda elefante A rua vai vir a mar Com o frego eletrizante E a gente vai pipocar Eu sou linda Elefante Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou, eu sou o fredo, alegro carnaval No meio da folia, eu sou o tal Sou fredo e fascinante, transmito energia Sou perna, bucano, patrimônio e magia Eu sou, eu sou o fredo, alegro carnaval No meio da folia, eu sou o tal Sou fredo e fascinante, transmito energia Sou perna, bucano, patrimônio e magia Por um de passo, todo mundo se envolve Canta, pula, se sacode, vai formando o meu cordão Eu sou o fredo, bloco, rua e canção Fantasia, poesia, o amor do fulião Por um de passo, todo mundo se envolve Na voz, na voz, vai formando o meu cordão Eu sou o fredo, bloco, rua e canção Fantasia, poesia, o amor do fulião Vou pelas ruas, vou arrastando multidão Contagiando, alegrando o coração Vou sem destino, vou Não quero parar Na quarta-feira espalho cinzas pelo ar Vou pelas ruas, vou arrastando multidão Contagiando, alegrando o coração Vou sem destino, vou Não quero parar Na quarta-feira espalho cinzas pelo ar Vixe Maria Quem quiser vem comigo Vem, vem Eu sou o fredo, o amor do fulião Eu sou, eu sou o fredo, alegre o carnaval No meio da fulia, eu sou o tal Sou fredo e fascinando, transmito energia Sou pernambucano, patrimônio e magia Por onde passo, todo mundo se envolve No meio da fulia, eu sou o tal Eu sou o fredo, foco, rua e canção Fantasia, poesia, o amor do fulião Por onde passo, todo mundo se envolve Tanta fula, se sacode, vai formando o meu portão Eu sou o fredo, foco, rua e canção Fantasia, poesia, o amor do fulião Vou pelas ruas, vou achando música Contagiando, alegrando o coração Vou sem destino, vou Não quero parar Na quarta-feira espalho cinzas pelo ar Vou pelas ruas, vou achando música Contagiando, alegrando o coração Vou sem destino, vou Não quero parar Na quarta-feira espalho cinzas pelo ar Oh, que alegria Eu sou o patrimônio cultural e material Da humanidade Hoje eu estou adversariando Hoje é dia do frango Muito professor Berlarino Um prevo é o rei de Pernambuco O prevo é maluco É doido demais O prevo é vovô O prevo é vovô O prevo é menina O prevo é o rapaz O prevo é o rei de Pernambuco O prevo é maluco É doido demais O prevo é vovô O prevo é o rei de Pernambuco Preva a menina, preva o papai A energia do freio, pura emoção Explode a alegria no meu coração Carnaval, sei o que Deus quiser Eu vou fazer um passo na boca Toma tesoura, toma tesoura Me dobra disso, toma ferrolho, toma pernato Tanta no pé, abanando e frevando Caindo nas molas, já se perere, vem ver como é que é Toma tesoura, toma tesoura, toma dobradiça Toma ferrolho, toma pernato Tanta no pé, abanando e frevando Caindo nas molas, já se perere, vem ver como é que é Eu quero frevo Eu quero frevo Eu quero frevo Eu quero frevo, 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 frevo Eu quero frevo Eu quero frevo Eu quero frevo Eu quero frevo, 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 frevo O frevo é o rei de Pernambuco O frevo é maluco, é doido demais O frevo é vovô, frevo é vovô, frevo a menina, frevo o rapaz O frevo é o rei de Pernambuco, o frevo é maluco, é doido demais O frevo é vovô, frevo a vovô, frevo a menina, frevo o rapaz O frevo é a vez do frevo é o rei de Pernambuco, é doido demais Pernada, ponta do pé, abanando e frevando, caindo nas molas, se pererê, vem ver como é que é. Eu quero frevo, eu quero frevo, eu quero frevo, eu quero frevo, 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 frevo. Eu quero frevo, eu quero frevo, eu quero frevo, eu quero frevo, 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 frevo. Salve o Prêmio Pernambucano! O Prêmio Pernambucano!